L2 promoções E te procurar Quando eu achei tinha outro em meu lugar Eu vou tacar cachaça, meu Eu vou tacar cachaça, meu Pra esquecer o beijo que a galega me deu Eu vou tacar cachaça, meu Eu vou tacar cachaça, meu Pra esquecer o beijo que a galega me deu Na feira eu desci no terceiro, te dei um iPhone E do nada você some, fui te procurar Quando eu achei tinha outro em meu lugar Eu vou tacar cachaça, meu Eu vou tacar cachaça, meu Pra esquecer o beijo que a galega me deu Eu vou tacar cachaça, meu Eu vou tacar cachaça, meu Pra esquecer o beijo que a galega me deu O papo pensa na gente, não seja inconsequente Não sai beijando qualquer boca por aí Meu coração ainda sente Esse término recente Você sei que sua vida tá feliz sem mim É que eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto A gente fez tantos planos e não me falar que é engano É que eu te amo tanto É que eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto A gente fez tantos planos e não me falar que é engano Aspe de deitar em outra cama Pensa nesse cara que ainda te ama Por favor, não beija Por favor, não beija Por favor, não transa Aspe de deitar em outra cama Pensa nesse cara que ainda te ama Por favor, não beija Por favor, não ama Por favor, não transa Por favor, pensar na gente Não seja inconsequente Não sai beijando qualquer boca por aí Meu coração ainda sente Esse término recente Você sei que sua vida tá feliz sem mim É que eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto A gente fez tantos planos e não me falar que é engano É que eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto A gente fez tantos planos e não me falar que é engano Aspe de deitar em outra cama Pensa nesse cara que ainda te ama Por favor, não beija Por favor, não ama Por favor, não transa Aspe de deitar em outra cama Pensa nesse cara que ainda te ama Por favor, não beija Por favor, não ama Por favor, não transa Música 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 Pensei fácil te esquecer Já tentei de tudo pra saudade não bater Tentei em cama só de passagem Fiz amor sem amor só pra matar a vontade E te esquecer que é bom não conseguir E o meu maior desejo é ter você aqui Música É que aquela cama que a gente se amava Você não fazia amor, você dá ver a aula É que aquela cama que a gente se amava Cê não fazia amor, você já verá rolar E se esse fácil te esquecer Já tentei de tudo pra saudade não bater Deitei em cama só de passagem Fiz amor sem amor só pra matar a vontade E te esquecer que é bom não conseguir E o meu maior desejo é ter você aqui É que aquela cama que a gente se amava Cê não fazia amor, você já verá aula É que aquela cama que a gente se amava Cê não fazia amor, você já verá aula É que aquela cama que a gente se amava, cê não fazia amor, você dava era aula É que aquela cama que a gente se amava, cê não fazia amor, você me dava aula Isso é baróis da pisarinha Não é segredo pra ninguém, e o meu coração tá judiado Entendo que ainda sou por alguém, mas você tá fazendo bem danado Você podia tá com alguém que não tivesse sofrido o que eu sofri Você podia tá com alguém livre desse pedido, mas aceitou assim A quem escolheu ficar comigo, só te peço pra esperar mais um pouquinho Não me ame, não me ame ainda, eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na base de sofrer e chorar, bebê Não me ame, não me ame ainda, eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na base de sofrer e chorar, bebê Não é segredo pra ninguém, e o meu coração tá judiado Entendo que ainda sou por alguém, mas você tá fazendo bem danado Você podia tá com alguém que não tivesse sofrido o que eu sofri Você podia tá com alguém livre desse pedido, mas aceitou assim A quem escolheu ficar comigo, só te peço pra esperar mais um pouquinho Não me ame, não me ame ainda, eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na base de sofrer e chorar, bebê Não me ame, não me ame ainda, eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na base de sofrer e chorar, bebê Isso é barões da pisarinha Ainda tô na base de sofrer e chorar, bebê Isso é barões da pisarinha, faz amor comigo Olhando na sua cara não tem vontade Nada que eu diga mais importa Mas deixa só eu me despedir Não é justo que nosso time o beijo não seja na boca Não é justo que nosso time abraça, tenha tanta roupa Antes de ir embora tem o último pedido, faz amor comigo Faz amor comigo, faz amor comigo Aqui na cama, mundo que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Aqui na cama, mundo que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor Agora eu sou pisadinha Olhando na sua cara não tem vontade Nada que eu diga mais importa Mas deixa só eu me despedir Não é justo que nosso time o beijo não seja na boca Não é justo que nosso time abraça, tenha tanta roupa Antes de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Aqui na cama, mundo que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Aqui na cama, mundo que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor Isso é verões da pisadinha Isso é repertório novo Bora pra nós da pisadinha, bebê Calma, você tá muito nervosa Respira fundo, conta até dez e nos conta na porta Calma, eu vejo que esse fake é dela Dizendo que saí com ela Já disse que é tudo mentira Mas se quer confusão, parte pra cima Briga aqui com a minha boca Escolta a raiva toda Puxa o meu cabelo Rasga a minha roupa Xinga Arranha o meu corpo Pode fazer tudo isso comigo Mas fazer amor gostoso Briga aqui com a minha boca Escolta a raiva toda Puxa o meu cabelo Rasga a minha roupa Xinga Arranha o meu corpo Pode fazer tudo isso comigo Mas fazer amor gostoso Calma, você tá muito nervosa Respira fundo, conta até dez e nos conta na porta Calma, eu vejo que esse fake é dela Dizendo que saí com ela Já disse que é tudo mentira Mas se quer confusão, parte pra cima Briga aqui com a minha boca Escolta a raiva toda Puxa o meu cabelo Rasga a minha roupa Xinga Arranha o meu corpo Pode fazer tudo isso comigo Mas fazer amor gostoso Briga aqui com a minha boca Escolta a raiva toda Puxa o meu cabelo Rasga a minha roupa Xinga Arranha o meu corpo Pode fazer tudo isso comigo Mas fazer amor gostoso Isso é baróis da pisadinha, bebê Isso é baróis da pisadinha, bebê Você não pensou no meu amor Foi tão covarde Eu vivi um drama Vivendo na lama Já tô indo tarde Não quero isso pra mim Não vou viver assim Eita, como dói Isso me distrai Mas deixa eu te falar Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa Notário, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo Comigo você quer fazer Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa Notário, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo Comigo você quer fazer Não pode me esquecer Não quero isso pra mim Não vou viver assim Eita, como dói Isso me distrai Mas deixa eu te falar Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa Notário, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo Comigo você quer fazer Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa Notário, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo Comigo você quer fazer Não pode me esquecer Eu não vou mais te pedir amor Porque encontrei onde é que compra Não é temporário Mas me aliviou Se vou via a idade Vindo a conta Em dez vezes no cartão Bebida não falta não É rodízio de mulher Vou morar no cabaré Resolvi troca de mulher No cabaré Briguei com a menina e dei no pé No cabaré Lá não existe confusão Nem briga não Dinheiro é quem comanda Calcinha no chão Resolvi troca de mulher No cabaré Briguei com a menina e dei no pé No cabaré Lá não existe confusão Nem briga não Dinheiro é quem comanda Calcinha no chão Eu não vou mais te pedir amor Porque encontrei onde é que compra Não é temporário, mas me aliviou Se vou via a idade, vindo a conta E dez vezes no cartão Bebitar não falta não É rodízio de mulher Vou morar no cabaré Resolvi troca de mulher no cabaré Briguei com a menina e dei no pé no cabaré Lá não existe confusão, nem briga não Dinheiro é quem comanda a calcinha no chão Resolvi troca de mulher no cabaré Briguei com a menina e dei no pé no cabaré Lá não existe confusão, nem briga não Dinheiro é quem comanda a calcinha no chão Música Ei, você me prometeu que já dá tudo certo Mas nada ficou bem depois que a gente terminou Hoje no meu peito só mora a saudade Pois é, quem é que vai falar da toalha na cama E me prender em casa no fim de semana Amor, tô com saudade de te ver por mim Perto de mim Queria te esquecer mas o meu coração não tá afim Eu podia tá procurando um novo amor Eu podia tá me afogando na bebida Tão escura e querendo valenar E um vale é caída Eu podia tá procurando um novo amor Eu podia tá me afogando na bebida Tão escura e querendo valenar E um vale é caída Você me prometeu que já dá tudo certo Mas nada ficou bem depois que a gente terminou Hoje no meu peito só mora a saudade Pois é, quem é que vai falar da toalha na cama E me prender em casa no fim de semana Amor, tô com saudade de te ver por mim Perto de mim Queria te esquecer Queria te esquecer mas o meu coração não tá afim Eu podia tá procurando um novo amor Eu podia tá me afogando na bebida Tão escura e querendo valenar E um vale é caída Eu podia tá procurando um novo amor Eu podia tá me afogando na bebida Tão escura e querendo valenar E um vale é caída Eu podia tá me afogando na bebida Cheguei a duvidar E pediria pra voltar de novo Fui tolo, fui bobo Cheguei a prometer Que não sentia falta nem um pouco Mas quase morro Mas quando eu acordo e não vejo você Do meu lado, me olhando Bate o desespero Bate o desespero Tô quase pirando Baby, não há ninguém igual você Desculpa se eu já te fiz sofrer Baby, me dê uma última chance Juro que não serei mais como antes Baby, não há ninguém igual você Desculpa se eu já te fiz sofrer Baby, me dê uma última chance Juro que não serei mais como antes Mas quando eu acordo e não vejo você Do meu lado, me olhando Bate o desespero Bate o desespero Tô quase pirando Baby, não há ninguém igual você Desculpa se eu já te fiz sofrer Baby, me dê uma última chance Juro que não serei mais como antes Baby, não há ninguém igual você Desculpa se eu já te fiz sofrer Baby, me dê uma última chance Juro que não serei mais como antes Juro que não serei mais como antes Isso é baróis da pisadinha, bebê Com a magia minha te ligar Inocência sua me atender Sabendo que eu não vou mudar Eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mais gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mais gosta de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mais gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me esquecer Seria mais fácil me evitar Mais gosta de se enganar Atualizou de novo, você é direito Atualizou de novo, você é direito Atualizou de novo, você é direito Atualizou de novo, papai Atualizou de novo, você é direito Atualizou de novo, você é direito Atualizou de novo, você é direito Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mais gostar do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mais gostar de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mais gostar do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mais gostar de se enganar Música E ela se garante, ela se garante, ela se garante E ela se garante, ela se garante, ela se garante Isso é baróis da pisadinha bebê L12 promoções E já bebeu demais, ela tá no fogo Jogando e me olhando, tá naquele alvoroso É tarde, altitude, já me deu maior moral Isso que não esquece quando ela senta no... E já bebeu demais, ela tá no fogo Jogando e me olhando, tá naquele alvoroso É tarde, altitude, já me deu maior moral Isso que não esquece quando ela senta no... E ela se garante, ela se garante Ela se garante E ela se garante, ela se garante Ela se garante E ela se garante, ela se garante Ela se garante, ela se garante, ela se garante, ela se garante E já bebeu demais, ela tá no fogo Jogando e me olhando, tá naquele amoroso É tal de altitude, já me deu maior moral Diz que não esqueço quando ela sentando E já bebeu demais, ela tá no fogo Jogando e me olhando, tá naquele amoroso É tal de altitude, já me deu maior moral Diz que não esqueço quando ela sentando E ela se garante, ela se garante, ela se garante E ela se garante, ela se garante, ela se garante E ela se garante, ela se garante, ela se garante Ela se garante, ela se garante, ela se garante Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada pode ser só seu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto e você não vai esquecer Oh lá na roça comigo, eu quero você Oh lá na roça comigo, roçando o bebê Toma coração, vá pro vá pro você Vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Toma coração, vá pro vá pro você Vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Se não quer nada pode ser só seu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto e você não vai esquecer Oh lá na roça comigo, eu quero você Oh lá na roça comigo, roçando o bebê Toma coração, vá pro vá pro você Vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Toma coração, vá pro vá pro você Vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Oh lá na roça comigo, eu quero você Oh lá na roça comigo, roçando o bebê Toma coração, vá pro vá pro você Vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Toma coração, vá pro vá pro você Vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Toma coração, vá pro vá pro você Vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Quem é o boy sabe fazer Terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz em me perder Que o seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vim de longe só voltar por cima Indo água abaixo, assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Calquilado não morde Calquilado não morde Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Até parou de conversar E pra minha sorte Calquilado não morde Calquilado não morde Calquilado não morde Te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha quem tá perdendo E olha quem tá perdendo o replay Se há fogo no chá Uma hora dessa Tá me ligando Tá me ligando procurando Tá doidinha pra quebrar tua promessa Não tem juramento Não tem juramento do dedinho que resiste Ai, papai Ai, papai Mas cheguei Te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha quem tá perdendo o replay Se há fogo no chá Uma hora dessa Tá me ligando procurando Tá doidinha pra quebrar tua promessa Não tem juramento do dedinho que resiste A uma sentada dessa Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai, papai Mas cheguei Foi o tal de Vucu Vucu Tá maluco É replay Ai, papai Mas cheguei Quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai, papai Mas cheguei Foi o tal de Vucu Vucu Tá maluco É replay Ai, papai Mas cheguei Não tem juramento do chá que eu te dei Amém. 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 Parecia até romance de novela, e eu sendo feliz ao lado dela pena que ela não sabia que sempre de amor eu vivia, a ser meu décimo terceiro. Te dei um iPhone e do nada você some e fui te procurar quando eu achei que tinha outro Em meu lugar eu vou tacar cachaça anel Eu vou tacar cachaça anel Pra esquecer o beijo que a galega me deu Eu vou tacar cachaça anel Eu vou tacar cachaça anel Pra esquecer o beijo que a galega me deu Na feira eu desci no terceiro, te dei um iPhone E do nada você some, fui te procurar Quando eu achei tinha outro em meu lugar Eu vou tacar cachaça anel Pra esquecer o beijo que a galega me deu Eu vou tacar cachaça anel Eu vou tacar cachaça anel Pra esquecer o beijo que a galega me deu O papo pensar na gente Não seja inconsequente Não sai beijando qualquer boca por aí Meu coração ainda sente Esse término recente Você sei que sua vida tá feliz sem mim É que eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto A gente fez tantos planos E não me falar que é engano É que eu te amo É que eu te amo tanto Por favor, por favor, não ama Por favor, não transa O papo pensar na gente Não seja inconsequente Não seja inconsequente Eu te amo Eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto A gente fez tantos planos E não me falar que é engano Aspe deitar em outra cama, pensa nesse cara que ainda te ama Por favor não beija, por favor não ama, por favor não transa Aspe deitar em outra cama, pensa nesse cara que ainda te ama Por favor não beija, por favor não ama, por favor não transa A CIDADE NO BRASIL Se eu te esquecer, já tentei de tudo pra saudade não bater Tentei em cama só de passagem, fiz amor sem amor só pra matar a vontade E te esquecer que é bom não conseguir E o meu maior desejo é ter você aqui É que aquela cama que a gente se amava, cê não fazia amor, você dá ver a aula É que aquela cama que a gente se amava, cê não fazia amor, você dá ver a aula E se se fosse eu te esquecer, já tentei de tudo pra saudade não bater Tentei em cama só de passagem, fiz amor sem amor só pra matar a vontade E te esquecer que é bom não conseguir E o meu maior desejo é ter você aqui É que aquela cama que a gente se amava, cê não fazia amor E quando você me dava aula, me separou as a pisaria Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah É barulho, seu pesadinho E aí, Deus, promoções! Olha lá, vem, careca! Não é segredo pra ninguém E o meu coração tá judiado Entendo que ainda sou por alguém Mas você tá fazendo bem danado Você podia estar com alguém Que não tivesse sofrido o que eu sofri Você podia estar com alguém Livre desse pedido, mas acertou assim A quem escolheu ficar comigo Só te peço pra esperar mais um pouquinho Não me ame, não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na fase de sofrer, chorar, bebê Não me ame, não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na fase de sofrer, chorar, bebê Tchê, tchê, tchê Isso é barulho da pisaria Ainda tô na fase de sofrer, chorar. Ainda tô na fase de sofrer, chorar, beijo Ainda tô na fase de sofrer, chorar, fluffy, cher,ial, gê